Cristão, pense nisso, por Richard Baxter Cristo nos amou e se entregou por nós. Efésios, capítulo 5, verso 2 Aos seus olhos, é algo pequeno ser amado por Deus? Ser filho, cônjuge, amado, o deleite do rei da glória? Cristão, pense nisso. Você será eternamente abraçado nos braços do amor que é desde a eternidade e se estenderá para a eternidade. Do amor que trouxe o filho do amor de Deus, do céu para a terra, da terra para a cruz, da cruz ao túmulo, do túmulo à glória. Aquele amor que estava cansado, faminto, tentado, desprezado, açoitado, golpeado, cuspido, crucificado, transpassado. Que jejuou, orou, curou, chorou, suou, sangrou, morreu. Esse amor te abraçará eternamente. A fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3, versos 18 e 19.